Não Sobre o poder da criação Não Não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa vazia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar laraiá Lá, 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 lá Sobre o poder da criação, não Não precisa se estar infeliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração, oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente, o coração É, faz pensar, existe uma força maior que nos guia Que está no ar, vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar laraia Lá, laraia, laraia Lá, 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 lá